Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para vocês que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar para todos vocês, esta linda moeda de 20 réis do ano 1889 esta peça, ela faz parte do padrão réis, primeira série do material de bronze ela é feita no material de bronze, o seu peso é 7 gramas, diâmetro 25 milímetros, espessura de 1.80 milímetros o seu bordo é um bordo liso, como vocês podem ver o seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical a sua tiragem é uma tiragem de 630 mil unidades, uma tiragem muito baixa por muitos colecionadores, esta moeda aqui é uma moeda escassa, já para outros, se trata de uma moeda rara e se ela possui algum defeito, ela se torna uma moeda raraíssima tiragem baixa, com defeito, é um item a ser muito procurado pelos colecionadores nos dias atuais o seu reverso, como eu tenho dito, é padrão moeda, quando ela é reverso moeda ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo você alinha a palavra réis, deixando ela em linha reta quando eu dou o giro na minha peça como vocês podem ver a imagem do brasão das forças armadas está de ponta cabeça esta moeda aqui o normal seria o brasão das forças armadas aparecer nessa posição observe como seu ano de cunhagem 1889 está aqui embaixo ela seria comum mas quando eu dou o giro na minha peça ela está com o seu reverso invertido uma moeda valiosa por si só ela já se trata de uma moeda valiosa e com essa anomalia se torna uma peça diferenciada e muito colecionável esta moeda aqui, meus amigos é uma das mais incríveis da minha coleção no meu ponto de vista não é o ponto de vista de todos só que é uma peça que praticamente é quase impossível de você achar esta moeda através do garimpo novamente dando giro seu reverso invertido total aqui no seu anverso nós temos as escritas república dos estados unidos do brasil o seu ano de cunhagem 1889 e ao centro da moeda temos aqui esse belo brasão das forças armadas com dois ramos entrelaçados no seu reverso temos as escritas 20 poupado 20 ganho e um colar de pérola rodeado o seu valor de 20 junto com a palavra réis esta moeda aqui ela está catalogada no seu reverso invertido tanto no catálogo Bento quanto no catálogo amigo também estarei apresentando para vocês os valores de mercado e o valor dela também com o seu reverso comum só lembrando a todos que catálogo é apenas uma base e o seu valor pode alterar tanto para mais quanto para menos temos aqui o catálogo amigo atualizado 2021 20 réis como você pode ver na imagem destaque com o ano 1904 temos aqui o ano 1889 tirado de 630 mil unidades ela em MBC de reverso comum está catalogada em 30 reais soberba 90 reais já para uma flor de cunho 260 reais já no reverso invertido ela está catalogada em 90 reais uma MBC 320 uma soberba e 780 uma flor de cunho já no catálogo já no catálogo Bentes atualizado 2021 como vocês podem ver 20 réis em destaque o ano 1903 a sua tiragem da 1889 é de 630 mil unidades ela em MBC de reverso comum está catalogada em 40 reais uma soberba 110 flor de cunho 300 reais e um FDCE 90 reais aqui temos ela com 5 e 6 estrelas todas elas no mesmo valor já para o reverso invertido ela está catalogada em 110 uma MBC 360 uma soberba e 800 uma flor de cunho vocês podem observar os valores de catálogo ela no catálogo amigo nesse estado de conservação que essa minha se encontra de MBC está catalogada a 90 reais já o catálogo Bentes está catalogada em 110 para o reverso invertido uma comum está catalogada em 40 reais essa é uma moeda diferenciada com detalhe que faz com que essa moeda seja rara e muito procurada por todos os colecionadores amantes de defeitos nos grupos de whatsapp e facebook o seu valor gira em torno de 100 até 150 reais ela nesse estado de conservação que é de MBC moeda muito bem conservada já uma flor de cunho como vocês podem ver o catálogo Bentes trouxe ela no valor de 800 reais é uma peça diferenciada e que enriquece cada vez mais a nossa numismática brasileira e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar a peça em mão para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima